Olá maravilhosos seguidores, bem-vindo de volta ao canal Maravilhas da Mari e hoje eu vou ensinar vocês a fazer empadão de palmito e de frango também dois sabores deliciosos, então vem comigo aprender a fazer essa receita maravilhosa Bem pessoal, vamos começar a preparar nossos recheios agora eu vou começar a preparar o recheio de palmito aqui uma panela média, vou pôr uma colher de sopa de margarina e uma colherzinha de pastinha de alho, se você não tiver pastinha de alho pode ser um dentinho de alho bem picadinho uma colher de sopa de cebola picada também vou deixar refogar bem o alho e a cebola aqui até eles ficarem levemente dourados 300 gramas de palmito picadinho, já lavei e escorri bem o palmito esse aqui eu já comprei picado, mas se você não tiver aí pode picar em casa ou já compra o picadinho que é bem prático vou dar uma refogadinha nesse palmito aqui junto com a cebola e o alho duas colheres de sopa de molho de tomate pronto aquele que a gente compra no supermercado de saquinho mesmo mistura bem aqui gente, esse empadão não tem igual, gente é maravilhoso, vale muito a pena vocês fazerem porque ele é delicioso 60 ml de água, estou pondo aqui mistura bem vou tampar um pouquinho e deixar cozinhar mais ou menos de 5 a 6 minutinhos na hora que a gente abrir o espetal o palmito já está macio pode já continuar com os próximos ingredientes o meu aqui já está macio vou acrescentar 6 azeitonas picadas estou usando azeitonas sem caroço, mas se você não tiver pode ser azeitona com caroço só tirar o caroço e picar elas uma colher de sopa de farinha de trigo a farinha de trigo aqui vai dar liga nesse recheio ele vai ficar bem cremosinho, então é para dar uma liga não fica com gosto de farinha, fica maravilhoso e 200 ml de requeijão cremoso pode ser catupiry também ou creme de ricota estou usando o requeijão aqui só misturar bem gente, olha a textura desse recheio como já está ficando está gostando desse vídeo? já deixa seu like aí e compartilha para sua família para os seus amigos fazerem aí é uma ótima ideia para vender também olha só esse recheio, a textura desse recheio gente é muito gostoso vou transferir aqui para uma vasilha e vamos deixar ele esfriar pode pôr na geladeira cobrir, pôr na geladeira ou deixar a temperatura ambiente até ele esfriar totalmente para a gente pôr, rechear os empadão não pode rechear o empadão com o recheio quente então tem que deixar esfriar vamos para o nosso próximo recheio vou fazer um recheio aqui de frango também numa panela vou pôr uns fios de azeite mais ou menos uma colher uma colher e meia de soco de azeite duas cebolas duas cebolas não, né gente? pelo amor de Deus duas colheres de cebola picadinha e uma colherzinha de chá de pastinha de alho se você não tiver essa pastinha pode pôr um dentinho de alho bem picadinho aí que vai fazer o mesmo efeito refoga bem, deixa dourar o alho e a cebola aqui aqui eu já desfiei o frango tem 300 gramas de frango desfiado feito de frango já ensinei como desfia frango também aqui no canal, tá bom? o meu já está cozidinho e desfiado aqui vou juntar o frango aqui junto um tomate picadinho também mistura bem eu já cozei o frango com sal então aqui depois no final você prova se precisa pôr sal você põe um pouquinho no meu caso aqui não precisou duas colheres de molho de tomate pronto só misturar bem como está tudo cozido é só o tomate dar uma murchadinha aqui misturando bem já vou acrescentar 200 gramas de requeijão aqui também pode ser catupiry, tá gente? fica ao critério de vocês do que vocês preferirem hoje estou usando o requeijão 200 gramas só misturar bem aqui com o nosso frango delicioso que está subindo o aroma aqui que vocês não fazem ideia gente, é um cheiro muito gostoso recheio pronto agora a gente vai transferir também para um prato ou uma vasilha aí e deixar esfriar totalmente antes da gente começar a rechear o empadão olha que coisa mais linda cremoso demais, gente bora fazer a massa dos nossos empadões deliciosos, gente uma massa mais fácil que essa e deliciosa não existe é sério essa massa é super fácil de fazer são 600 gramas de farinha de trigo uma colher de chá de sal e 300 gramas de margarina só isso nada mais super fácil de fazer vamos pôr a margarina aqui junto com a farinha e o sal agora é só misturar muito bem deixa aí nos comentários vocês gostam de empadão? qual o recheio do seu empadão preferido? deixa aí para mim saber qual que é o seu preferido misturar muito bem aqui até formar uma farofa uma areia molhada depois a gente junta e fica uma massa bem lisinha já vou despejar aqui na bancada e só juntar bem essa massa até formar uma massa lisinha e fácil da gente trabalhar gente, olha essa massa coisa mais linda e facinho de fazer olha isso, massa pronta agora a gente vai dividir em quatro partes porque eu vou fazer dois empadões não muito grande meu empadão é pequeno eu vou passar certinho a medida da forma colocar um saco virgem embaixo a massa e mais um saquinho em cima e com o rolo a gente abre não muito fininha mas também não grossa uma espessura que é fina mas também não é transparente quando a gente levanta assim ela não é tão transparente ela é fina mas é fácil de pôr aqui estou usando forminha descartável aquela de marmita vou passar as medidas certinho e deixar na descrição do vídeo você forra o fundo e as laterais da forminha eu não sei eu acho que essa forminha é de um quilo mais ou menos mas eu passo certinho para vocês só vou arrumar bem aqui não precisa untar a forma nada porque a nossa massa já tem margarina então não precisa untar só venho ajeitando bem para não deixar nem o furinho na massa agora vou despejar o nosso recheio de palmito já está frio gente bem frio tem que estar porque a nossa massa tem manteiga então o recheio tem que estar frio coloquei o recheio agora faço novamente mesmo processo com a massa e coloco em cima agora você tira o excesso que fica nas laterais dá uma ajeitadinha com uma faca você vem e corta o que está sobrando vamos para o próximo recheio já fiz também igual fiz na primeira forrei o fundo e as laterais vou despejar o recheio do frango nossa esse recheio cremosinho delicioso agora cubro novamente com outra parte então eu dividi a massa em quatro partes iguais e abri no rolo como vocês viram aí só arrumar bem aqui fecha bem para o nosso recheio não vozar e agora ainda sobrou um pouquinho de massa para mim decorar eu abri novamente o que sobrou da massa fiz uns coraçãozinhos e coloquei em cima no outro fiz estrelinha agora vou pegar uma gema de ovo e pincelar bem a nossa massa em cima massas pinceladas vamos levar ao forno a 200 graus mais ou menos 35 minutinhos olha como ficou lindo os nossos empadões gente estão assadinhos e deliciosos vamos ver como ficou dentro lindo está não sei qual que eu vou cortar primeiro acho que eu vou cortar o de palmito olha essa massa gente derrete olha super macia gente está desmanchando tão fofinha tão deliciosa essa massa gente está quente gente derrete na boca super deliciosa vale muito a pena vocês fazerem espero que vocês tenham gostado dessa receita beijinho até o próximo vídeo nossa que delícia olha isso hum hum Tchau, tchau.